Oi gente, mais um vídeo para o canal. Hoje nós vamos fazer um bolo com três ingredientes. Fica muito gostoso. Maisena, amido de milho, açúcar e cinco ovos. Você vai separar as cloras da gema. Deixa eu ter esse separador aqui. Esse negócio aqui é bom, porque já... Eu vou separar aqui um pouco já. Eu estou batendo em neve, mas não precisa. Você pode bater tudo junto. É porque se for bater tudo junto, tem que ser quinze minutos. E eu não tenho paciência para bater quinze minutos, não. Vai ser assim mesmo. Bateu em neve, coloca a gema. Aí a batedeira não funciona. É você... Ai, batedeira. Do tempo do ronca. Pera aí. Você precisa de cinco ovos, dez colheres de açúcar e quinze colheres de amido de milho. Então você vai botando aos poucos. Eu vou botar logo tudo de uma vez, que eu não... Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí você bate. Bate, bate. Aí é quinze colheres de amido de milho. Aí você vai botando aos poucos. O amido. Tem quinze colheres. O fome. O fome. Já tá ligado a... A 180 graus. Peraí, deixa eu abrir aqui. Que é uma colher de... Uma colher de baumilha. É cita de baumilha. É cita de baumilha. Achei que não dá nem uma colher, mas... É uma colher. Vai botando aos poucos. Aqui tem quinze colheres de... Você tem que bater quinze minutos, mas como eu já bati as claras, vou bater quinze minutos. Fica, aqui. Fica, aqui. Fica que a sujeira foi. Fica, né? Fica, aqui. Pode ter mais. Espera aí que dá certo. Fica, aqui. O negócio ta recumaçando, né? A forma já está enfarinhada, com amido de milho, aí você bota no forno a 180 graus, não precisa fermento, só precisa bater bem, se não tiver vanilha pode ser limão, suco de limão, é aquilo cheio do ovo. Vamos tentar pedir a 15 minutos, peraí, amor. Forma pintada, enfarinhada com amido, bateu. Se você não tiver, não tiver, como é o nome? Então, essência de vanilha, você põe limão, aí você vai deixar 35 minutos no forno a 180 graus. Daqui a pouco eu volto para mostrar o resultado. 30 minutos de forno, olha que lindo. Agora eu vou deixar esfriar, que está muito quente, para desenformar e fazer uma caldinha de açúcar de confeiteiro, com suco, com suco de laranja, com suco de confeiteiro. Eu volto já. Desenformei. Agora, você vem com o suco de laranja, mistura do... com açúcar de confeiteiro. Vou deixar a receita na descrição do vídeo. E aí você vem aqui, ó... Tem que desmanchar, hein? Suco de laranja com um copinho de... Olha... Olha que delícia. Espera aí, irmã, que eu vou experimentar. Para aí, irmã. Eu... Eu... Virei o bolo. Olha só. Que delícia. Olha que fofinho. Tá bom? Agora é a hora. Deixa eu tirar aqui do... O... A calda está no fundo. Nossa! Ficou gostoso demais com essa caldinha de laranja. Com açúcar. Você bota o que quiser. Pode botar chocolate. Ficou uma delícia. Esse foi o vídeo de hoje. Ramon, espero que vocês gostem. Tchau. Beijo.